Música Um projeto de lei da deputada Alessandra Campelo pretende coibir o crime de vilipêndio de cadáver de mulheres e crianças no Amazonas. Mesmo sem registros formais do volume de casos no Brasil, não são raros os vídeos que circulam na internet. A deputada quer a implementação de mecanismos que possam preservar as famílias desse tipo de desrespeito. Há pouco mais de seis meses, o vídeo de um professor de preparatório para concurso público no Rio de Janeiro viralizou ao minimizar e debochar da pena do crime de violação de cadáveres. O professor, que também é ex-policial militar, falava para uma sala repleta de alunos que vale a pena assumir o crime quando se trata do corpo de uma mulher. Isso porque o Código Penal Brasileiro prevê uma pena relativamente baixa, de um a três anos de prisão. O crime está tipificado no artigo 212 como vilipêndio de cadáver. O projeto de lei apresentado na Aleã pela deputada Alessandra Campelo garante a proteção dos direitos e dignidade dos corpos de mulheres e crianças durante o preparo para o sepultamento ou cremação aqui no Estado. A matéria prevê uma espécie de protocolo no tratamento e atendimento aos familiares, bem como no manuseio dos corpos. A exigência de ética e respeito nesse tipo de procedimento parece óbvia, mas o volume de denúncias na internet sobre o assunto mostra que esse tipo de crime é frequente. Por isso, uma legislação poderá oferecer segurança jurídica aos familiares no caso de desrespeito. A matéria impõe regras às funerárias, hospitais, necrotérios e aos profissionais envolvidos nos procedimentos pré-sepultamento. Em caso de descumprimento, os responsáveis estão sujeitos a multas que variam de mil a cinquenta mil reais, a depender da gravidade. Os estabelecimentos também podem ter a suspensão temporária ou definitiva da licença de funcionamento.